O empresário Washington Furtado Leite, de 48 anos, foi baleado a poucos metros do supermercado onde trabalhava. Os vizinhos escutaram os tiros no bairro Sol Nascente, na zona norte de São Paulo. Eles estavam fechando o mercado, eu cheguei a ver ele. Eu ouvi três disparos. E eu parei e falei assim, é tiro. Aí ela falou, não mãe, deve ser morto. Eu falei, não, é tiro. Washington foi até socorrido, mas chegou sem vida ao hospital. Testemunhas contaram à polícia que o comerciante fechou o supermercado, atravessou a rua e foi até um bar conversar com os amigos. Na volta, foi surpreendido pelos homens armados. Ele ainda tentou entrar no carro blindado. Levou quatro tiros. Os suspeitos fugiram logo em seguida, em um carro prata, que estava parado bem aqui atrás. Ele estava todos os dias aí, né? Era uma pessoa simpática, tratava bem os clientes. E eu fiquei muito triste por isso, muito triste mesmo. Dava feriado, final de ano, sempre trabalhando, né? Ficava aí desde a hora que abria até a noite para poder fechar o mercado e ir embora. E ia acontecer isso, né? Tinha amizade com todo mundo, não tinha amizade com ninguém. Já aqui no bairro, há mais de 19 anos, né? Começou bem humilde, né? E lamentável, aconteceu isso, né? Todo mundo aqui no bairro conversa com ele, entrava dentro do mercado. Ninguém falava que ele era dono, que ele conversava com todo mundo, uma pessoa super educada. Mas os atiradores teriam algum tipo de rixa com o empresário. Pelo menos é o que aponta a investigação inicial da polícia civil. Washington era casado, pai de dois filhos. Ele foi executado com pelo menos quatro tiros. E poucos meses antes tinha comprado um carro blindado para se proteger por causa das constantes ameaças que vinha sofrendo. Os assassinos que estavam em um carro prata ainda não foram presos.